Eu quero ver a partida da galera Oi Quando a saudade aperta Eu sinto falta dessa pachanga O seu carinho doce Cheiro de rosa, gosto de manga Fico com água na boca, saudade louca dessa pachanga Minha cabeça roda, meu peito bate, peito charanga Toda a cidade para pra ver a hora dela chegar A festa da pachanga vai começar Todo esse povo espera pra ver de perto essa sensação Essa loucura pega nesse verão Pule, remexe Sobe e desce Vai dançando assim pachanga Pule, remexe Sobe e desce Vai dançando assim pachanga Quando a saudade aperta Eu sinto falta dessa pachanga O seu carinho doce, cheiro de rosa, gosto de manga Fico com água na boca, saudade louca dessa pachanga Minha cabeça roda, meu peito bate, peito charanga Toda a cidade para pra ver a hora dela chegar A festa da pachanga vai começar Todo esse fogo espera pra ver de perto essa sensação Essa loucura pega nesse verão Fui, remexe, sobe e desce Vai dançando a pachanga Fui, remexe, sobe e desce Vai dançando a pachanga Vai dançando a pachanga São Paulo do Brasil, lancheima na alegria que contagia a galera. Vai, vai. Por quê? Oh, 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 pachanga. Oh, 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 pachanga. Oh, 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 pachanga. E aí Gumi Giz Mais uma vez, já Mais um E Bate-nanda e aplausos para vocês, arrebentando! É tão bonita a luz do seu olhar, tão grande o meu desejo. Como é que eu faço pra te conquistar, pra merecer teu beijo? Daria tudo pra te namorar, pra ter o teu carinho. Como é que eu faço pra te encontrar, cruzar o teu caminho? Você faz meu coração bater, mais forte e acelerado. Você faz meu coração dizer que está apaixonado. Você faz meu coração bater, mais forte e acelerado. Você faz meu coração dizer que está apaixonado. Você faz meu coração dizer que está apaixonado. Você faz meu coração bater, mais forte e acelerado. Você faz meu coração dizer que está apaixonado. Você faz meu coração dizer que está apaixonado. Você faz meu coração bater, mais forte e acelerado. Você faz meu coração dizer que está apaixonado. 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 Você faz meu coração bater, mais forte e acelerado. você faz meu coração dizer que está apaixonado e acelerado. Obrigado.